Torpedão de multistrada no jet pela favela Triumpe de dois escape, corta becos e viela Na garupa uma donzela, empinando o rabetão Faz pose pra tirar selfie, chamando toda atenção Cavalo encomendado, farol de milha que pisca Travando o coração de todas essas maldita Com a touca tá no pote, a tiger que nós estica Botando pra cantar forte, sumindo nessa neblina Botando pra cantar forte, sumindo nessa neblina Foguetão entrelaçado, nós bota pra acelerar Com a cavala na garupa, fazendo a placa tampar Foguetão entrelaçado, nós bota pra acelerar Com a cavala na garupa, fazendo a placa tampar Com a cavala na garupa, quero ver os homens pegar Torpedão de multistrada no jet pela favela Triumpe de dois escape, corta becos e viela Na garupa uma donzela, empinando o rabetão Faz pose pra tirar selfie, chamando toda atenção Cavalo encomendado, farol de milha que pisca Travando o coração de todas essas maldita Com a touca tá no pote, a tiger que nós estica Botando pra cantar forte, sumindo nessa neblina Botando pra cantar forte, sumindo nessa neblina Foguetão entrelaçado, nós bota pra acelerar Com a cavala na garupa, fazendo a placa tampar Foguetão entrelaçado, nós bota pra acelerar Com a cavala na garupa, fazendo a placa tampar Com a cavala na garupa, quero ver os homens pegar E aí Godó Explode Funk É o Gui da Norte, tá? 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 E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godó Explode Funk Tudo em um só canal É o Gui da Norte, tá?